O Cidade Alerta está no ar. Esta imagem marcou a segunda-feira. Um homem encontrado morto em meio ao bosque central de Londrina. Um crime cercado de mistério. Afinal de contas, o homem foi encontrado com um cadarço amarrado ao pescoço. E a partir daí, já que ele não tinha nenhum tipo de identificação, a polícia fez a divulgação, ainda que hoje, no nosso balanço geral, de que ele tinha duas tatuagens pelo corpo. Na hora do almoço, nenhum familiar ainda tinha seguido para o Instituto Médico Legal para identificar este homem. Mas atenção! A informação que nós temos é de que, neste momento, a identidade dele vai sendo confirmada. Eu preciso só de mais um minuto para que a nossa equipe me traga esses detalhes. Eu já te trago essas informações já, já. Já posso dizer, então, que houve a confirmação. Atenção! Neste momento, no Instituto Médico Legal, já se trabalha com o nome desta vítima. Eu te conto na sequência. Antes, a gente acompanha como foi o encontro deste corpo com o repórter Vinícius Buganza. O corpo foi encontrado entre as árvores, no meio do bosque, no centro de Londrina. A vítima estava deitada de lado, com o cadarço enrolado no pescoço. Outro detalhe que chamou a atenção é que o homem estava sem as calças e com as cuecas abaixadas. E foi um funcionário de uma empresa terceirizada que faz a limpeza aqui do bosque, que chegou logo cedo, começou a trabalhar, fazer aqui o serviço e deu de cara com a cena do crime. Assustado em ver o corpo, ele saiu correndo daqui do bosque e foi chamar a polícia. O homem, que aparentava ter entre 40 e 50 anos, estava sem documentos e não foi identificado. A suspeita é que seja um andarilho. A única coisa que dá para ver é que o rosto está um pouco roxo, aliás, a cabeça está um pouco roxa e o cadarço parece que está saindo ali da camiseta. Todavia, conforme falei anteriormente, a gente não consegue observar ali se foi mesmo essa causa da morte, porque a gente não consegue mexer no corpo ainda. Então, a criminalística, você realmente vai fazer esse trabalho. A movimentação chamou a atenção das pessoas que passavam pelo bosque. O corpo estava perto da área de circulação. Além disso, é um espaço de lazer utilizado principalmente pelos idosos, que costumam jogar baralho nas mesinhas ali do local. O homicídio no meio do bosque, em plena área central de Londrina, reacende o alerta de um problema antigo, a segurança ali na região. Em termos de segurança, zero. Não só aqui no bosque, mas toda a área central. Eu que moro aqui no centro há 40 anos, dá até medo de sair. Eu tenho um cachorrinho que eu desço diariamente com eles e domingo, pelo menos, dá muito medo. Muito mendigo, muito pedinte, muitas pessoas até agressivas. Eu tenho medo. Eu tenho um monte de medo para sair aqui. A senhora sente a sensação de insegurança? Demais. Me dá imagens, por favor, do bosque central. Para você que está ligando agora, são seis e três. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. O Cidade Alerta já começou com tudo. Eu trouxe logo na abertura do programa as imagens de um homem que foi encontrado morto hoje ali no bosque central. Enche a tela. Bem cedinho, uma pessoa que trabalhava na manutenção do bosque, viu este corpo, chamou a polícia e até então ele não tinha nenhum tipo de documento. Algumas tatuagens que a vítima tinha pelo corpo davam conta, davam detalhes que possibilitaram a identificação. A família foi, no início da tarde, até o Instituto Médico Legal e identificou esta vítima como Fábio Abila, 49 anos de idade. Este homem que era apaixonado por cozinha, trabalhava como cozinheiro, viajava pelo país todo e agora, nas redes sociais, a gente estava vendo que a última postagem dele foi três dias atrás, tá? Então era alguém bem ativo nas redes sociais. Ele foi morto ali, Juliano? Ele foi levado para lá depois de ter sido assassinado? O fato é que o IML confirmou que ele tinha marcas de esganadura, ou seja, ele foi morto justamente com este cordão, com este cadarço de tênis. Eu até questionei hoje, mas esganadura não seria com as mãos? Eu vi aqui os meninos fazendo sinal. Eu questionei isso, mas aí disseram o seguinte, não, ele pode ter sido esganado com o uso deste cadarço. Não seria um enforcamento, porque ele não foi encontrado pendurado. Mas como ele estava com este cadarço aqui no pescoço, esta foi a causa da morte, de acordo com o Instituto Médico Legal, tá? Há alguma outra situação? Um montão de possibilidades que vão ser investigadas pela Polícia Civil, pela Delegacia de Homicídios. 6 e 5. Mas aí tem uma história que me chamou muito a atenção e eu sei que vai chamar a sua. Quando a gente viu este crime sendo registrado no bosque, eu falei disso hoje no nosso Balanço Geral, falei, olha, o local deve ser patrulhado pela Guarda Municipal, afinal de contas é ela que cuida dos próprios públicos municipais. E nós vamos questionar então o Secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, que responde pela Guarda. Preste atenção no que ele diz. Em resumo, a Guarda não pode patrulhar o interior do bosque municipal, porque se trata de uma APP, uma área de preservação permanente. Mas como assim, Juliano? Há três anos, o bosque, este espaço com tantas árvores, mudou de características. Legalmente. Ele passou a ser considerado essa área de preservação. E de acordo com o Secretário de Defesa Social, a Guarda Municipal só pode patrulhar as calçadas. Ela sequer pode entrar dentro do bosque, em meio às árvores, mesmo que ela veja a prática de um crime. Você deve estar assustado como eu estou. Você, minha amiga, deve estar assustada também. Vamos ver o que disse Pedro Ramos, agora um pouquinho, a nossa equipe. A Guarda passa por lá. Nós temos câmeras ali do lado da Biblioteca Central, que é uma das áreas de acesso daquele bosque. Só que isso não é suficiente. Hoje tem que mudar a legislação, porque a área de fiscalização, perdão, a área de preservação permanente, ela é uma área que não pode sofrer nenhum tipo de intervenção. Você não pode fazer a chamada poda de levante. Você não pode erradicar algumas árvores que não sejam nativas, para melhorar a luminosidade, a visualização. Você não pode colocar iluminação interna, fazer corredores, calçada, para as pessoas usarem. O problema é que esse tipo de impedimento gerou outras formas de insegurança naquele parque. Como você não pode fiscalizar, só a passagem no entorno do bosque não traz nenhuma segurança. Mesmo a Guarda, ou a Polícia Militar, ou qualquer pessoa que passar por ali, ele não vai enxergar o que está acontecendo lá no meio. E aí você não tem nenhuma forma de fazer segurança ali. A gente tem, entre prédios públicos e logradouros públicos, mais de 400 locais de patrulhamento na cidade. E o efetivo nosso da Guarda e a quantidade de viaturas não é suficiente para atender uma demanda dessa natureza. A gente estava debatendo aqui, olha, e a morte deste homem, do Fábio Ábila, de 49 anos, só acende esse debate. E olha, eu prometo para você uma reportagem amanhã, no Balanço Geral, para que a gente possa discutir esse assunto. Eu quero ouvir juristas, eu quero ouvir alguém que me diga, então vem cá, é a Polícia Ambiental? Como assim a polícia não pode patrulhar? Porque é uma área de preservação permanente. E eu já vi Guarda Municipal patrulhando, por exemplo, dentro do Parque Arthur Thomas, já vi. Eu já vi viaturas da Guarda Municipal lá na Mata dos Godói. No bosque que não pode, ainda mais o bosque que de verdade tem muito mais características de uma praça do que de um bosque, porque ele é aberto. Eu estava conversando agora à tarde, não é segredo para ninguém que eu estou em Londrina há pouco mais de um ano. E o Albert estava me lembrando, você deve conhecer essa história muito bem, Ronaldinho. Que ali, esse vão central do bosque, era o terminal. Antes do terminal ser construído ali embaixo na Benjamin, com a Leste-Oeste, era ali que ficava o terminal. Nesse ponto aí, enche a tela por favor, esse ponto do meio, onde ficam aquelas mesinhas que os aposentados jogam dama, jogam baralho, jogam dominó. Isso aí, esse ponto exato aí, era o terminal central. Era o terminal de ônibus de Londrina. Então vem cá, há três anos mudou a legislação e a Guarda não pode patrulhar aí. Obviamente que o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, me deu a informação com base naquilo que ele tem de dados. E quem sou eu aqui para colocar em cheque algo que ele diz. Mas, eu repito, nós vamos tentar descobrir. Se a coisa já é difícil lá, imagina se a Guarda não pode patrulhar. A Polícia Militar pode, será que com uma viatura normal? Quem pode entrar ali? A Polícia Civil foi lá, você viu o carro passando ali, foram lá para investigar. A Polícia Militar foi no local para encontrar o corpo. A Guarda não pode, porque é dela a principal responsabilidade, pelos próprios públicos. As praças, as escolas, as creches. E ali ela não pode?